Se tem um assunto que é delicioso, o assunto é Hot Dog Livre. E você pode ir até o Hot Dog Livre, ou o Hot Dog Livre pode ir até você. Deliciosas opções! Você mesmo pode montar seu dog. São diversos combos que vão agradar em cheio o seu paladar. Quer ir ao Hot Dog Livre? Então anote o endereço. Rua Comendador Querubim Uriel, 143, no Cambuí. Quer que o Hot Dog Livre vá até você? Então anote. Delivery, 19-9-8443-102. Vou repetir. 19-9-8443-102. Hum, é de dar água na boca. É Hot Dog Livre. Música Legenda Adriana Zanotto